A maçonaria é discreta, eu acho que é as duas coisas, a maçonaria tem o lado secreto, porque ela prega muito a justiça social, o que a gente chama de sedaká no judaísmo, numa esmola. Sedaká é exatamente justiça social, e essa justiça social dentro da maçonaria ela é de uma forma aplicada, em projetos sociais, em projetos educacionais, em projetos de promover capacitação para o mercado de trabalho, em projetos alimentares, em auxílio a famílias carentes, doentes e assim por diante. A maçonaria tem como princípio aquele velho ditado popular, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver. Então a gente procura fazer com descrição e sem aparecer. As nossas obras estão espalhadas por toda a sociedade, em todos os cantos do planeta. E a gente, como maçonaria como um todo, tem um lado discreto, que é esse lado. Ela precisa, ela faz parte de uma sociedade, e ela tem que ter essas ações em conjunto também com a sociedade, para poder trazer um pouco de justiça social a quem precisa. Esse projeto a gente iniciou, na campanha do arroz, com a ideia de fornecer comida a entidades que trabalham e dão comida a pessoas que necessitam, e que trabalham com projetos de capacitação também do mercado de trabalho. Porque não adianta simplesmente você querer educar o dinheiro para o mercado de trabalho se ele não tem o que comer. Se ele não tiver o que comer, ele não tem capacidade de aprender, capacidade de trabalhar, de lá voltar. E somando esforços, a gente pega entidades hoje, como o Ives, que para quem não sabe, hoje ela fornece alimento para mais de 5 mil pessoas a dia. Nós temos a UNASP, a UNASP que é a Universidade Adventista do Estado de São Paulo, de São Paulo, perdão, da qual é responsável pelo Bom Prato da região do Grajaú e Santo Amaro. E o Fundo Social, que a Dona Lu vai ter oportunidade de falar bem dele aqui. E são entidades do mais alto gabarito e mais alta seriedade. Então nossa campanha só tem sentido se todos nós colaborarmos. E colaborarmos de coração. E aí eu falo as entidades participantes, elas têm total liberdade de ação de como captar esse arroz, de como captar recursos para que a gente possa comprar arroz tipo 1, arroz de qualidade para quem precisa. Nós temos um endereço, se quiserem para a entrega do arroz, que é na Rodos Italianos 697 no Bom Mediro, ou as entidades fazendo a captação, semanalmente a gente pode passar em locais que determinarem com caminhão para recolher e assim para o depósito. Outra forma é as pessoas que a gente conhece, nossos amigos, nossas vistas de WhatsApp, cada um com sua criatividade. O jovem, ele tem um potencial enorme. Eu espero que vários desses jovens desses momentos nos ajudam, um dia estejam sentados dentro de um templo como esse, fazendo parte da maçonaria, porque são jovens líderes que a gente precisa, líderes de informação, de caráter, de educação. Uma forma de ajudar é com recurso financeiro também, porque com recurso financeiro a gente compra arroz direto do atacadista, quer dizer, consegue com valores menores uma quantidade muito maior, o que a gente consegue ajudar mais gente ainda. Então eu vou pedir para as entidades que estão nos ajudando e quem for doar, a nossa captação a princípio vai ser até o fim do mês que vem, para durante o mês de outubro a gente fazer essa distribuição e já deixo pré-convidado todos que as entidades que nós vamos fazer a entrega desse arroz durante provavelmente o mês de outubro nós vamos distribuir, na primeira segunda-feira de novembro, que é dia 7 de novembro, aqui nós fazeremos a entrega de uma forma de uma cerimônia oficial da entrega simbólica desse arroz que vai ser distribuído. Como diz o slogan da nossa querida federação, só tem um sentido, juntos fazemos mais. E é assim que a gente pensa. Irmãos, na verdade também o Ricardo aqui presente, Bernstein, se quiser subir, Ricardo, sentar aqui em cima, será um prazer ter lá em cima também. Eu vou falar talvez uma coisinha de leve porque o Ricardo já ouviu o álbum do gênero. As Olimpíadas acabaram ontem, a nossa começa hoje, essa nossa Olimpíada começa hoje. Todos juntos não vamos receber uma medalha, mas nós veremos muitas pessoas receberem. Esse exemplo nós temos ele milenar, dentro da nossa cultura. No exército também teve sua Olimpíada. E ele, por 40 anos, não recebeu nenhuma medalha. Mas já em cima de uma montanha ele viu a terra prometida que seu povo recebeu. Então vamos com um exemplo desse, não vamos buscar nossas medalhas. A nossa Olimpíada é isso, ela não busca o Louvos. A gente tem que buscar os resultados. Então conto com todos, contamos com todos e juntos fazemos mais. Eu vou, nesse momento, passar a palavra à nossa cunhada, Anitta Shalom Stendul, de quem vai, em nome do grupo, representando o grupo feminino, Esther Laredo Shalom, falar algumas palavras. Boa noite, primeira dama, queridas cunhadas, com os novos voos aqui presentes. Me pediram para, em breves palavras, eu tentar dizer porque o grupo levava, ou leva, né, perdão, o nome da minha mãe. Nossa mãe, porque minha irmã está aqui presente, eu desprestigiando. Na verdade, o grupo feminino se chama Esther Laredo Shalom, não foi uma ideia minha. Mas eu confesso, na época que foi sugerida, eu fiquei muito emocionada, porque foi acatado por todos de imediato. Eu acho que isso porque minha mãe sempre foi uma pessoa que amou muito a união familiar, a união entre as pessoas. Desde pequenininha, ela aprendeu a fazer o bem, o melhor para os necessitados e fez questão de passar todos esses valores para a gente. E deixou como um grande exemplo. O amor à vida, a garra, a coragem, a força, o empenho, essa vontade de fazer o bem, um sorriso que ninguém vai esquecer, quem a conheceu nunca vai esquecer, esse sorriso e essa vontade, essa energia. Eu acho que esse exemplo e essa energia que o grupo feminino quis trazer como exemplo e como marca registrada, eu acho que é isso. Aplausos Nesse momento, a palavra está com o presidente da Federação Escarita do Estado de São Paulo, nosso amigo Bruno. Boa noite a todos. Quero agradecer muitíssimo, em nome da Federação, o convite. Fazer uma salvação para a dona Lu. Quem sabe a dona Lu? Saudamos a todas as mulheres aqui presentes. Queria também registrar o convite do Mauro. Aliás, a família Gerson está muito presente na Federação EI. Está aqui. É nosso diretor de juventude. É muito simbólico o ato de hoje, o ato da maçonaria, que representa a vontade de fazer o bem. Costumo dizer, né, que é como nos ajudar. O Florento está aí. Agora que eu vi o Florento. Então, eu gostaria de trazer uma salvação ao Florento Pesa, nosso secretário, deputado federal, pessoal fundamental, importantíssima, na estrutura, no ecossistema comunitário. Eu tenho usado mais a palavra normalmente, né? Agora, ecossistema, eu acho que ela reflete bem. Então, no nosso ecossistema, tem muitas pessoas aqui muito importantes. E está aqui meu grande companheiro, o Ricardo. Também merece o reconhecimento pelo trabalho que faz. Mas, voltando, nas discussões da Federação, a gente tem como princípio algumas palavras. Você citou uma delas, que é de Sedaká. Dona Lu já conhece, já ouviu algumas vezes, né? Mas tem outra que eu acho muito importante, que é de cumulam. Que é construindo um mundo melhor. O espírito judaico, ele só se realiza, ele só é verdadeiro quando a gente constrói um mundo melhor. Acho que a maçonaria, o espírito maçônico, reflete muito isso. Essa campanha do arroz, ela nada mais é do que uma expressão dessa vontade de fazer um mundo melhor. A federação vai estar sempre presente. Vocês podem contar com a federação, sempre que tiver alguma iniciativa, que essa comunidade e que nós, até com pessoas físicas, podemos contribuir para construir um mundo melhor. Por favor, contem com a gente. Muito obrigado. No momento, passa a palavra, então, à primeira-dama, Dona Lu. Venerável Mestre da Loja Macabeus, Mauro Gerson, quero cumprimentar também o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Lachowski, Roque Pereira, secretário do Grande Oriente de São Paulo, representando o eminente grão-mestre Benedito Marcos Barucchi, deputado Floriano Pesaro, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Anitta Charon, representante do Grupo Feminino Esther Laredo Charon, em nome de quem cumprimento todas as integrantes do grupo. Parabéns pelas lindas palavras em homenagem à sua mãe e da sua irmã. Parabéns. Família é muito importante, né? Membros da Loja Macabeus e de outras lojas maçônicas, apoiadores da Campanha do Arroz, senhoras e senhores. Estão, falar da minha alegria, da minha emoção de estar hoje aqui, né, no lançamento da segunda Campanha do Arroz. Estou muito feliz que o Fundo Social também será destinado uma parte dessa doação e vai beneficiar tantas pessoas que nós atendemos. E eu fiquei muito feliz em ter sido convidada para essa oportunidade de poder contar para vocês o trabalho que nós desenvolvemos no Fundo Social. Queria começar, como a Anitta falou, falar para minha mãe também, dizer que eu vim de uma família muito numerosa, meus pais tiveram 11 filhos e, se não bastasse, pegaram mais um para criar. Então, nós éramos 12 crianças. Nunca nos soltou amor, nunca nos soltou carinho e a minha mãe ainda tinha tempo de cuidar das pessoas carinhais. E quem não ama a mãe? Olhava aquela mãe linda que eu amava e pensava, eu quero ser igual a ela. Então, ela sempre foi o meu modelo de solidariedade. E eu sempre fiz o trabalho social, desde menina. com parentes, com vizinhos, com amigos. Mas sempre foi uma coisa pequena que me deu a grande oportunidade de realizar esse meu sonho de criança. Foi o Geraldo, quando foi governador de São Paulo. E a esposa do governador ter essa oportunidade de assumir como voluntária o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Então, em 2001, quando eu assumi o Fundo Social, além de continuar os projetos de Dona Lila Covas, que foi minha professora, amo Dona Lila, ela me ensinou a fazer parcerias. E entre os projetos de Dona Lila, os jogos regionais dos idosos são um dos projetos mais lindos que temos, que eu dei continuidade, e ela que é a madrinha, e ela que começou. E, além, então, de continuar os projetos de Dona Lila Covas, começamos, então, o projeto da padaria artesanais. De 2001 a 2006, implantamos 9 mil padarias artesanais, nos 645 municípios do Estado de São Paulo, e em 2 mil entidades aqui na capital. Em 2011, quando o Geraldo foi reeleito, começamos, então... Em 2011, quando o Geraldo foi reeleito, começamos, então, além de retomar a padaria artesanal, que hoje está na sede do Fundo Social, que fica no Parque da Água Branca, e também está no Palácio dos Bandeirantes. Além disso, começamos, então, a Escola de Qualificação Profissional, que é a Escola de Moda, Escola de Beleza, e a Escola da Constituição Civil. Em 2011, os nossos projetos, nós desenvolvemos no interior, em parceria com as primeiras damas, e presidentes de fundos municipais, e aqui na capital, com entidades sociais. E quem passava por lá? Essas presidentes de fundos municipais, e presidentes de entidades sociais, que passavam pelo fundo em 2011, ficaram tão encantados com os nossos projetos, que nos pediram que nós espalhássemos em todo o estado de São Paulo e capital. Então, em 2012, inauguramos 56 povos regionais da Escola de Moda, no interior de capital. Desses 56, hoje, nós temos 591 escolas de moda, espalhadas por todo o estado de São Paulo. Em 2013, inauguramos 56 povos regionais da beleza. Desses 56 povos, hoje, são 348 escolas de beleza, espalhadas na capital interior. E em 2014, nós inauguramos 56 povos regionais da construção civil. Em 2015, eu viajei por todo o interior do estado de São Paulo, fazendo as avaliações, porque nós assinamos mais de 4 mil, mais de 4 mil e 400 convênios, com municípios e entidades sociais. E, então, em 2015, visitei o interior. E, esse ano, 2016, estou visitando as entidades sociais que nós assinamos os convênios. E, então, eu queria dizer para vocês que, de 2011 até agora, nós já inauguramos, nós já capacitamos mais de 150 mil pessoas. Então, 150 mil pessoas que estão tendo uma vida melhor. E, fora isso, nós temos 10 unidades aqui na capital, 10 unidades do Fundo Social, que, a cada dois meses, nós formamos 2 mil pessoas, uma média de 2 mil pessoas. Então, eu queria dizer para vocês que o Fundo Social não é uma Secretaria de Estado, portanto, não tem dotação orçamentária. Todos os nossos projetos sociais, desde o começo, nós fazemos com a venda em leilões dos inservíveis e sucata do Estado. Esses leilões são feitos e esse dinheiro reverte para o Fundo Social. Portanto, eu queria dizer que é muito bem-vinda a nossa ajuda que nós temos também de parceiros da iniciativa privada e que apoiam as nossas ações e dizer que será muito bem-vindo se nós pudermos ter mais parceiros que possam nos ajudar nessas ações. E, para finalizar, eu quero passar aqui um filme para vocês, não quero tomar tempo demais de todos vocês, mas um filme em que vocês vão ver um resumo do que nós estamos fazendo no Estado de São Paulo, além de ouvir os depoimentos de pessoas que foram qualificadas por nós. O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo tem como objetivo oferecer oportunidade para aqueles que mais precisam valorizando as potencialidades do ser humano com o resgate da dignidade e da autoestima. Tudo começou em 2001 com a padaria artesanal no Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo. De 2001 a 2006, foram entregues 9 mil kits de padaria artesanal em todo o Estado de São Paulo. Naquela época, foram qualificadas mais de 20 mil pessoas na arte de fazer pães. O curso da padaria artesanal ensina a fazer 10 tipos de pães nutritivos e saborosos. Entidades sociais da capital e municípios multiplicam a técnica ao receber o kit, formado por mesa, forno, liquidificador e assadeiras. Uma ideia simples, mas que tem transformado muitas vidas. E a gente atende o número grande de crianças e esse curso eu vou multiplicar, vou passar o que eu aprendi aqui hoje para essas crianças. Pão, pão, pão. Pão para todos os laços. É uma ideia quente. Em 2011, em suas andanças pela periferia de São Paulo, Luan que envolviu das mulheres com mais de 40 anos que era difícil encontrar emprego. Na mesma época, estivistas comentaram da dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Foi quando essas duas necessidades se uniram para dar surgimento ao novo projeto de qualificação profissional, a Escola de Moda. Em 2011, começamos o projeto da Escola de Moda na sede do Público Social que fica no Parque da Lua Branca. Foi um sucesso tão grande que as meninas damas e presidentes de entidade impediram que expandisse o projeto em todo o Estado. Então, em 2012, inauguramos 56 escolas regionais da Escola de Moda no interior e na capital. Estou com mais de 60, 64, de Guava, aprendi, imagina quem tem umas lovinhas. Sabia, Mara, acho que é aqui, e é o cara, caiu lá. Cada bolo recebeu máquinas de costura, móveis e recursos para comprar insumos e tecidos. É uma oportunidade para eu realizar um sonho e também de me lançar de repente para o mercado de trabalho agora, uma nova opção, né? Depois de criada a Escola de Moda, demos início à Escola de Beleza com os cursos de assistente de cabeleireiro, manicure e pedicure, maquiagem, depilação e design de sobrancelhas. Também foi um sucesso. Aí, em 2013, inauguramos 56 povos regionais da Escola de Beleza por todo o Estado de São Paulo. Vai mudar minha vida, sim. Eu acredito. e eu acredito e aposto que sim. Em 2013, começaram as atividades da Escola da Construção Civil, concursos nas áreas de assentador de pisos e azulejos, encanador e pedreiro. A demanda por profissionais qualificados em todo o Estado fez com que o projeto ganhasse 56 povos regionais da Escola da Construção Civil, implantados em parceria com os fundos municipais no interior e com as entidades sociais na capital. O mercado precisa de profissionais qualificados nas áreas de construção civil, moda, beleza e é por isso que o Fundo Social oferece essa oportunidade, especialmente para as pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade social. de todas as pessoas que gostarem de ter algum curso gratuito para fazer, mas acessão de novo. O interesse pelas ações do Fundo Social de Solidariedade foi tão grande que de 2011 a 2014 foram assinados milhares de convênios que possibilitaram a realização de projetos em cidades do interior e periferia da capital. Parabéns mais eu tenho a certeza de que as pessoas só precisam de uma boa oportunidade, não só no lado profissional, mas também no lado pessoal. Muitos alunos chegam ao curso desanimados, pensarem uma nova perspectiva de vida, prontos para reconciliar a sua história, sua e de toda a sua família. Foi assim com milhares de pessoas que resgataram a autoestima e encontraram no Fundo Social um novo caminho para mudar a sua história. Em uma infância muito pobre, não tive muitos estudos e eu só estava no meu último trabalho agora, estava pegando reciclagem na rua e através dessa oportunidade eu tenho certeza que as portas vão se abrir e está me dando uma autoestima muito forte para que eu não pare por aqui. Eu vejo que eu chamava as palavras de moda e sim fábrica de sonhos. Sonhos a serem realizados e muito obrigada. Meu médico me dito que a cultura eu tive muito movimento de contato. Então, isso é para mim. Eu acho que para a minha vida veio acrescentar conhecimento fora as amizades, fora o carinho que a gente é recebido, fora tudo aquilo que a gente adquire em cada aula que a gente vem. Eu realmente estou muito feliz com Deus, com eles que deram essa oportunidade da gente. Eu era empregada doméstica e comecei a fazer essa maravilha de folha de cunha. E agora, hoje, eu aprendi a modemagem. Para mim, foi muito importante porque eu não tinha posição. Eu vim para me capacitar para funcionar a morte. E hoje, eu pretendo até fazer uma nova capacidade. hoje é um dia muito histórico para nós todos aqui hoje. Porque a gente conseguimos realizar os sonhos que talvez muitas vezes a gente não conseguia fazer. Mas aí, dona Lu, aqui, né, com sua generosidade, depois, esse curso para a gente, hoje, nós estamos aqui, todos se formando. Você não sabe como é importante para cada pessoa que está aqui, eu sempre não conheço histórico. Mas, eu os conheço por achando em vocês. E está escrito lá. Obrigada, Dona Lu, muito obrigado. Que Deus te abençoe e continue sempre com essa muda, pelos corpos. Eu gostaria de dizer muito obrigado do fundo do meu coração, porque o curso me proporcionou uma oportunidade muito grande na minha vida profissional, onde eu pude me estabilizar financeiramente, rapidamente, primeiro, hoje, depois, a dona Lu e a nossa vida, é muito importante. Durante esses quatro anos de existência da Escola de Qualificação Profissional, acompanhamos várias histórias de sucesso. São tantas vidas, são tantas pessoas que passaram pelo fundo social. Eu sei que não foi fácil, os alunos batalharam e com muita garra concluíram o curso. A vida de Eliane não estava fácil quando veio fazer o curso de beleza, mas ela não desistiu. Eu já fui usar a gente, aí depois que eu conheci o curso, eu achei legal, quis estar aqui, e eu não vou fazer outra. E fez. Eliane aprendeu a criar moda e tem sonhos, mas já está feliz com a sua nova vida. Eu quero ser alguém da minha vida, eu quero ser uma costureira, assim, sabe? Então você fazendo sempre ali, você vai chegar aonde você quer chegar. Uma lição de vida, um desafio ao tempo, um teste para os próprios limites, um culto à saúde, uma vontade de viver. Realizado desde 1996, o Jóri, os Jóri, os Jóri regionais do idoso, promovido pelo público social, em parceria com diversas secretarias e com os municípios, mostra que é possível envelhecer com dignidade. Os Jóri acontecem todos os anos, com várias modalidades de esporte adaptadas para a terceira idade. A participação aumenta cada vez mais. O Jóri é a prova de 13 anos, cada vez mais, desenvolver políticas públicas para a terceira idade. E como faz isso? Integrando os idosos na sociedade, por meio do convívio social, praticando atividades físicas e esportivas que fazem entre a mente e ao corpo. Os idosos competem no esporte e nas artes e todos ganham a celebração da vida. No Jóri, consideramos vencedores todos os atletas que participam das 14 modalidades. Por isso, todos recebem novidades. Eles nos compartilham com sua alegria e vontade de viver. O que nós fazemos no Fundo Social de Solidariedade é um trabalho intenso e ininterrível. Ele só é possível graças às pastebias com os fundos municipais e entidades sociais e também da dedicação de todos os profissionais e convidados. Todo esse esforço vale a pena porque é muito gratificante ver mulheres de pessoas felizes com a autoestima resgatada e preparadas para o mercado de trabalho. Aplausos Aplausos Então, para encerrar, eu agradeço a paciência de vocês por terem assistido e ouvido e agradeço também essa doação da campanha de comércio que começará hoje começa hoje e que eu tenho certeza vai ajudar milhares de pessoas que vão para o segmento a melhor. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, nós temos a dizer a todos vocês, todos os presentes e não tenho o que falar a não ser o que ouvimos hoje e o sumo é simples, juntos fazemos mais, sozinhos não vamos fazer nada. Então, contamos com todos. Nosso e-mail da campanha é fácil, campanhandoarroz campanhandoarroz arroba gmail.com Nesse e-mail é só contactarmos e a gente vê sobre a coleta seja de arroz físico seja de valores monetários e a gente vamos ganhar essa Olimpíada para quem precisa. Eu vou solicitar